Em Linhares, um técnico de enfermagem teve sua moto roubada no centro da cidade. A vítima trabalhava no Hospital Rio Doce e a moto, uma Fã 125 vermelha, estava estacionada em frente a uma lanchonete ao lado do hospital. Ele entrou para trabalhar às 19 horas de ontem e, por volta das 7 horas da manhã, o veículo não estava no local onde ele havia deixado. O furto já foi registrado na delegacia e, se alguém souber de alguma informação, pode ligar para o 190 ou 181. Já em Aracruz, durante um patrulhamento em Guaraná, a equipe da Força Tática recebeu várias denúncias de que indivíduos armados estariam traficando na localidade. Um indivíduo, ao perceber a presença da guarnição, apresentou bastante nervosismo e empreendeu fuga. A polícia fez buscas no local, mas o indivíduo não foi localizado. Porém, ao procurarem uma área de mata próxima, os policiais encontraram uma sacola contendo 106 buchas de maconha, 350 pinos de cocaína, 794 pedras de craque, 330 buchas de rachixe e uma pedra de craque, pesando mais de 10 gramas. Todo o material apreendido foi entregue à 13ª Delegacia Regional de Aracruz.